Gente, o frio começou O Franklin vai lá A gente veio fazer umas comprinhas Estão fazendo compras E é isso que eu vejo Os meninos aqui jogando A gente saiu daquele mercado e veio pro Walmart Lá no mercado eu nem mostrei nada Mas quando eu chegar em casa eu mostro a vocês O que foi aqui que a gente comprou E o Walmart tá lotado Lotado Aqui na seção de porta-retrato Eu tenho que comprar um porta-retrato porque eu não tenho nenhum E quer dizer Eu tinha um monte espalhados pela casa Mas o Ben era pequeno e ele quebrou todos Aí eu tô aqui escolhendo, sabe Olha esse aqui Dá pra pôr 3 fotos 4,44 É bonitinho, né Dá pra pôr 3 fotos Eu gostei desse também Dá pra pôr 1,4 por 6 Ai, não sei Olha esses mais simplesinhos 94 centavos Gente, estamos aqui Oi, você me achou? Por que você tava aqui? Porque eu tô pegando lanchinho pra você Eu acho que eu vou levar um desse aqui Eu tava achando você 2,74 Mãe Pro Ben levar pra escola Oi, Ben Vamos levar a Goldfish, Ben? Pra você levar pra escola O que foi que eu comprei As comprinhas pra semana Vamos começar aqui Eu comprei esse macarrão aqui Fetutini Eu nunca fiz Nunca comprei dele a primeira vez Mas eu comprei pra testar Pra ver se é bom Comprei esse outro macarrão aqui De vegetais, sabe? Que ele tem em 3 cores, né? Fica assim Comprei porque eu gosto de comprar penne Que é mais fácil pro Ben comer Isso aqui é pro Ben levar de lanchinho pra escola É suquinho, fruit punch, sabe? Que é mistura de várias frutinhas Morango, maçã, pera Comprei pra ele levar pra escola Pra pôr na lancheirinha dele Comprei um Belvita de chocolate Que é muito gostoso Comprei muffins Desse daqui Que é um dos favoritos do Ben Esse daqui vem os pacotinhos individuais E cada pacotinho vem 4 Então eu comprei esse Comprei esse aqui também Pra testar Comprei também pra testar Pra ver se o Ben gosta Que ele é pequenininho Ele é mini Comprei isso daqui, gente Eu também nunca comi Mas parecia ser tão gostoso Sabe? Assim, é de figo Então eu resolvi comprar Pra testar também Deixa eu ver o que mais Ah, isso daqui eu comprei Pro Ben levar pra escola Que é biscoitinho de maizena Sabe? Só que do Papa Troll, né? Porque ele gosta muito Desse desenho Então eu comprei Esse daqui, na verdade Foi o Ben que pegou Mas é frutinha de gelatina Sabe? Balinha de gelatina E ela também vem os saquinhos Individuais lá dentro Eu já abro pra mostrar Aqui, deixa eu ver Se eu consigo abrir Só com a mão Aqui vem assim Esses saquinhos individuais É uma frutinha de gelatina Sabe? Uma balinha de gelatina É bem gostosinha Comprei duas massas De bolo dessa daqui De chocolate Que o Nicolas gosta De fazer pra levar pra escola Dois... Como que chama isso daqui? Duas latinhas de atum Que eu gosto de fazer Padeira de atum Comprei bagel Pra fazer sanduíche Comprei esses... Como que chama Esses wraps Wraps aqui Eu não sei exatamente A pronúncia Mas é aquelas massas, sabe? Parecendo um pãozinho árabe Bem fininho Pra fazer... É... Sanduíche também Que eu amo Comprei um pão de forma Dessa marca aqui Essa marca tem no Brasil também Que é aquela marca Bem fofinha, sabe? Comprei de material Assim, de limpeza Eu comprei esse Lysol aqui Que é o que eu mais gosto De usar Esse daqui é pra... Limpar, sabe? Assim, mesa, fogão Armário, essas coisas Comprei um amaciante Desse daqui Lavanda Isso daqui é... Como que fala? Isso daqui é gel pro cabelo Pra quem tem criança Isso aqui é ótimo Porque ele fica assim O cabelo fica assim no lugar Mas ele não fica assim duro, sabe? Assim, espetado Ele é bem suavezinho É da Herbal Recenses E eu comprei Porque eu gosto de usar No cabelo do Bane Isso daqui é pastilhas Pra lavar o banheiro Porque eu uso esse bastão aqui E aí você só coloca, né? A pastilha Aí você lava o vaso Que é tudo limpinho Cheiroso E é da Clorox Então assim, eu super gosto Tá vendo? Você já tem que ter esse bastão aqui, tá? Mas com o bastão também Não é muito caro É oito dólares, eu acho Vem o bastão E mais oito refills Esse daqui é só o refil Então vem dez Vem mais um pouquinho Também peguei esse porta-retrato aqui Porque aqui em casa Eu tô sem nenhum porta-retrato Eu peguei esse daqui Que vem três Aí você pode colocar ele Ou assim Ou assim Que é da forma que eu acho Que eu vou colocar Ele eu paguei Eu acho que foi sete e quarenta e quatro No primeiro mercado que eu fui Eu comprei pimenta Tá vendo? Pimenta de cheiro Banana Limão Laranja Essa laranja eu achei tão caro Vem tão pouquinho E foi cinco dólares a laranja Comprei alho Porque segunda e quarta É o Nicolas que cozinha aqui em casa E ele falou que gosta de cozinhar Com tempero Assim, sabe? Fazer o tempero na hora Então eu comprei esse pacotinho de alho aqui Pra ele Pra facilitar, né? E pra ele ter acesso Ao alho amassado na hora É, ovos Esse suco aqui Que é o nosso, assim Queridinho aqui de casa Que é de Maracujá com uva Peguei esse Ui Peguei esse Yakult aqui, sabe? Que é diferente É de strawberry De morango Peguei um pacotinho De Danone Também Esse aqui é a marca do mercado A marca do Walmart mesmo Eu peguei esse mamão aqui Pra tentar a sorte Eu sempre gosto de comprar ele mais verde Pra deixar ele madurando assim Porque eu não gosto de mamão muito maduro, não Mas normalmente eu não tenho muita sorte Pra comprar mamão aqui Os mamões que eu compro Que são bons É só do mercado orgânico Do Trader Joeys Mas como a gente foi no mercado Perto de casa Então eu comprei o que tinha lá Tomate também Peguei esses tomates Peguei um único pimentão solitário Mas olha o quanto que ele tá bonito Pra mim fazer carne E eu amo esse gostinho de pimentão Eu não como pimentão mesmo em si Mas o gostinho eu amo Uma outra coisa que eu comprei no Walmart Foi esse tapete aqui Tá vendo? Que você não precisa lavar Você só limpa, sabe? Passa a bucha, esfrega e tal E eu tava super querendo Eu queria vermelho Mas não tinha Então eu comprei marrom Eu paguei 19 dólares nele Porque agora vai começar o inverno Então o chão fica super frio Então eu vou pôr esse aqui Ali perto da pia Talvez eu compre um Pra pôr em frente ao fogão também Não sei Vamos ver Deixa aqui abaixo nos comentários Se você também comprar alguma coisa Que eu compro aqui em casa Não se esqueça de dar o nosso joinha Um beijo grande Tchau